Bom, como vocês estão ouvindo falar por aí, a febre maculosa é uma doença causada por uma bactéria. Ela é transmitida pelo carrapato. Por que a gente está falando tanto de febre maculosa nessa época do ano? O ciclo do carrapato é anual. Então, na época do verão, com o carrapato adulto, a gente enxerga bem facilmente o carrapato no corpo. Nessa época do ano, o carrapato está em uma outra... Ou ele está em forma de larva ou de ninfa, que é de março a novembro. São as épocas que a gente precisa tomar mais cuidado, o carrapatinho é menor. Tem gente que mora no campo há muito tempo e, mesmo assim, acha que são carrapatos diferentes. O micuinho, o carrapato estrelo, o vermelhinho... Na verdade, eles são diferentes fases do mesmo carrapato que transmite a febre maculosa, que é o amblioma. E é com esse carrapato que a gente tem que tomar cuidado. A gente está numa área, numa região, que a gente tem naturalmente a mata ciliar, cursos de rio, lago, água. Então, a gente tem essa natureza envolvendo, permeando os nossos municípios aqui na região. Então, seja em área rural, claramente rural, ou mesmo na área urbana, perto de curso de lago, curso d'água, lago, pesqueiro. A gente precisa estar sempre atento para os cuidados, para a gente se prevenir do carrapato. Então, assim, de preferência, usar roupa de manga longa, calça comprida, bota, a meia por cima da calça, a meia calça dentro da bota. Às vezes, a gente usa fita adesiva para a gente evitar que o carrapato penetre na roupa, mesmo que fique grudado na fita adesiva. Então, esses são cuidados, quando a gente precisa entrar realmente numa área que tenha carrapato, que vai ter contato com o carrapato, que a gente possa tomar esse tipo de cuidado. Roupa clara, bota clara, também ajuda a gente a visualizar o carrapato. A cada duas, três horas, se a gente puder parar para olhar se a gente tem um carrapato no corpo, examinar as crianças para ver se o carrapato está subindo pela perna ou está sendo visível. E retirar esse carrapato é uma medida muito efetiva, porque a doença vai ser transmitida com o carrapato em contato com o corpo. É muito incomum a gente pegar a febre maculosa se o carrapato não ficar no corpo pelo menos duas, três, quatro horas em contato conosco. Outras medidas que a gente também precisa estar sempre atento, os animais, principalmente os animais de estimação, os cuidados com o cachorro, tem coleiras que a gente pode colocar no nosso animal para protegê-lo. A gente tem disponibilidade aqui no nosso centro de zoonoses de tirar essas dúvidas. Você pode procurar também o seu veterinário para tirar esse tipo de dúvida. Se você tiver alguma dúvida, como fazer esse cuidado com o seu animal de estimação. Então, manter o gramado sempre bem aparadinho, a grama bem cortadinho, os terrenos limpos. Esses são cuidados que ajudam bastante a gente no controle com os carrapatos nessa época do ano. Se eu entrei realmente numa área, se eu tiro contato, se eu achei um carrapato, se eu estou com receio de ter febre maculosa, o que eu tenho que observar? Nas duas semanas que se seguem a esse contato ou essa picada, a gente precisa ficar muito atento se a gente está tendo febre, dor no corpo, mal-estar, se a gente está, às vezes fica aquela sensação no corpo de estar realmente doente, a gente acha que está com febre, vai medir a temperatura, às vezes dá dor de cabeça, dá ânsia de vômito, dá vômito. E, às vezes, aparecem umas manchinhas pelo corpo, umas manchinhas vermelhinhas pelo corpo. Se a gente notar algum desses sintomas, depois de ter frequentado alguma dessas áreas, de ter tido contato com o carrapato, procura um médico mais próximo, médico da sua confiança, o posto de saúde, a unidade mais próxima. A gente vai ter lá profissionais que podem te orientar quais são os cuidados a partir daí. E, chegando lá, muito importante, fala, olha, eu vi um carrapato, eu frequentei um pesqueiro, eu frequentei uma área que eu acho que tinha carrapato e tudo, para a pessoa que te receber também ficar atenta para o risco de ter febre maculosa. A febre maculosa é uma doença que pode ser muito grave, mas ela é uma doença que pode ser tratada. A gente tem antibiótico para tratar a febre maculosa. Então, se o profissional que te atender achar que você realmente está com risco, ele vai começar o tratamento e você vai tomar o remédio. E essa doença é uma doença que tem tratamento a partir daí. Se você tiver alguma outra dúvida de febre maculosa, se você achar uma área que tenha, que você esteja passando e veja muitos carrapatos, você também pode acionar a Secretaria da Saúde e informar essa área. As nossas áreas são sinalizadas com placas. A gente tem placas informativas, que está escrito lá, área de risco para carrapato. Então, cuidado ainda entrar nessa área. Quase todo o município nosso está mapeado e sinalizado com essas placas. Agora, se eventualmente você, ao passar, não visualiza a placa e vê que tem carrapato no local ou está em dúvida, você também pode entrar em contato com os telefones da Secretaria que a gente disponibiliza para tirar esse tipo de dúvida. No primeiro semestre, a gente teve 12 casos notificados. A febre maculosa é uma doença de notificação. Uma vez que a gente atenda esse paciente com suspeita, a gente notifica. Os casos do primeiro semestre foram notificados, foram 12. Eles foram descartados para a febre maculosa. E atualmente, a gente está com dois casos notificados em investigação. O nosso último caso confirmado no município foi em 2015. A medida mais importante para a gente conseguir realmente fazer a prevenção da febre maculosa, a população está muito atenta, saber essas informações, saber como que é o risco e divulgar isso também para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. E na suspeita, a gente notifica esses casos, porque é a partir dessas notificações que a gente tem a chance de implantar essas medidas e estar sempre atento para fazer a prevenção dessa doença.